Olá, Nação Tricô! Tudo bom? O nome é seu posto da 1.1968 na área, Chalão, no Fortaleza, e mais uma vitória aqui no Castaneda, pela Copa do Nordeste. Não ganhou, se o futebol, o futebol, o futebol, o futebol, até podemos dizer, principalmente no primeiro tempo. No seu tempo, o time conseguiu criar mais ou menor partida e conseguiu marcar com um bate-rebate com o nosso meninharinho. O que nós pudemos pegar dessa partida? Alguns jogadores se mostraram muito bem de sua volta, como Gabriel Dias, Ararunda, que saiu e voltou agora bem, o próprio Marcinho está recuperando bom futebol e no segundo tempo, como a falta entrou, o time melhorou muito. Então, o Fortaleza começa a fechar o alento em algumas festas sem demais. Dentro de campo, 1x0, sofrido, o que valeu os três pontos. Terminamos com 13 pontos. Não a provação tombou, porque o líder e o vice-líder do grupo B terminou com 18 pontos. Mas, vamos pensar agora daqui pra frente. Próxima fase, vitória. Jogo difícil, um jogo importante e o Fortaleza vai para o mata-mata. Vitória não venceu ninguém. Isso aí é a comemoração. Vitória não venceu ninguém, mas é um clássico nordestino, então vamos ter que ter muito respeito. Vai para o juiz, que é o pitor horrível. Lembrando, quarta-feira nova decisão, Fortaleza e Guaraçol, aqui no Cajelão, então, na sua tricolor venha. Hoje o público, na minha opinião, não foi tão bom como esperava, mas quarta venha, porque o seu apoio, o nosso apoio é fundamental. Valeu!